Olá, meu nome é Gilson, eu sou 36 anos e eu sou do Brasil. Bem, deixa eu te contar porquê eu acho que sou o melhor candidato para o trabalho. Quando você faz algo que você realmente gosta, tudo se torna mais fácil, não é? E não é diferente com o trabalho. Não seria trabalho para mim, seria divertido. O melhor trabalho do mundo, como você diz. Bem, eu acho que eu conheço todos os requisitos que você demanda. Eu sou um ótimo jogador, eu falo um ótimo inglês, eu adoro estar em contato com a natureza e eu sou bom em computadores e no internet também. Quanto ao Great Barrier Reef, eu sou o maior sistema de coro-reef do mundo, composto de mais de 900 islas. Em relação ao islas Hamilton, é localizado entre os islas de São Paulo, é usado principalmente para o turismo e é a segunda-feira maior em habitação da região. Muito obrigada.